Ei, você, profissional da saúde, já parou pra pensar que o seu trabalho pode ajudar a cuidar do meio ambiente? Como? Vem comigo que eu te explico. Existem evidências científicas de que a população tem mais confiança nos profissionais de saúde do que em especialistas ou nas agências governamentais. Vejam só. Esse capital social pode ser usado para apoiar políticas públicas e impulsionar mudanças nos setores como transporte, energia, agricultura e até na economia. Além de tratar doenças, a atenção primária à saúde tem papel fundamental na promoção e prevenção, na pesquisa e na educação, na chamada advocacia em saúde e no fortalecimento do sistema de saúde. Você quer exemplos de mudanças que os profissionais de saúde da atenção básica podem promover junto com o cidadão? Vamos lá. Na recomendação de atividade física, você pode sugerir a mudança do meio de transporte para meios não motorizados. Biciclar tem andar a pé, por que não? Na indicação de dietas, você pode incentivar o consumo de alimentos mais orgânicos e também auxiliar para evitar desperdícios e um consumo mais consciente desses alimentos. E aquela ideia de horta comunitária, hein? Onde foi parar? A unidade de saúde pode ser o local ideal para a educação ambiental. Cartazes, palestras, grupos, tudo isso com informações sobre o descarte correto do lixo, reciclagem, cuidados com a água, descarte do óleo de cozinha e o que mais a imaginação mandar. O acompanhamento e o planejamento familiar também são importantes assuntos para se pensar nos impactos para a saúde do planeta. O trabalho e a responsabilidade intersetoriais são importantes, pois tudo está relacionado com a saúde e a qualidade de vida da população. O link com o estudo usado para montar esse roteiro está na descrição do vídeo no YouTube. Acesse e compartilhe. Bom trabalho!